O Navi O Navi No final de semana o que se explode É só no paredão, só no tal e muito logo As novinhas sobem, descem até o chão Só dando picada, mexendo o rabetão Bebida gelada e uma boca quente Coração solteiro e a pegada é diferente O Navi eu quero ver O jeito que cê senta e não para de mexer O jeito que cê joga e me faz enlouquecer Ô Navi eu quero ver O jeito que cê senta e não para de mexer O jeito que cê joga e me faz enlouquecer Ô Navi eu quero ver O jeito que cê senta e não para de mexer O jeito que cê joga e me faz enlouquecer Ô Navi eu quero ver O jeito que cê senta e não para de mexer O jeito que cê joga e me faz enlouquecer Ô Navi eu quero ver Tchau